Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais cinco minutos com Antônio Biapim, para o Mídia Duque. Nós agradecemos muito a vocês pelas visualizações, são milhões, mais de 32 milhões ao longo do nosso trabalho e pedimos a você para compartilhar, para curtir e também para dar sugestão de temas, seria bom vocês darem sugestão e a gente trabalhar em sugestões também. Eu queria abordar aqui, nesses cinco minutos, a nova reforma trabalhista. O Brasil, como vocês sabem, homologou em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho. É um código muito longo, com muitas leis trabalhistas de proteção à classe trabalhadora. Era uma proteção pequena, isso é verdade, mas era importante, porque a classe patronal é muito virulenta. O objetivo pelo lucro é muito grande e a exploração tem sido muito grande. para se ter uma ideia, funcionários do Ministério do Trabalho foram assassinados em uma fazenda quando foram realizar uma fiscalização em virtude do não cumprimento das leis trabalhistas. Eles foram assassinados, isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil, os meios de comunicação e, para ser verdadeiro, eu não sei se os criminosos assassinos, os trabalhadores do Ministério do Trabalho, os servidores públicos foram impunidos. Mas o fato importante para nós é saber o quanto essa classe dominante é perversa. Ela é capaz de mandar matar trabalhador para não cumprir com as leis do nosso país. Então, o Michel Temer fez uma reforma trabalhista e, nessa reforma trabalhista, ele retirou muitos direitos fundamentais da classe trabalhadora. E, por isso, ele teve um ódio muito grande da população. Haja vista que ele, ao final deste ano, em outubro, mais ou menos, apresentava apenas 3% de aprovação, o que é uma tragédia para um governante. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. O Bolsonaro, agora, não satisfeito com a reforma trabalhista que fora feita faz um ano, já fala de uma nova reforma. Quer dizer, ele vai tirar mais direitos. Será que, daqui por diante, o trabalhador da construção civil, o trabalhador do comércio, o trabalhador do metalúrgico, do peixe, do gráfico e de várias outras forções, vai trabalhar apenas pelo salário mínimo, sem direito a nada, sem férias, sem décimo terceiro salário, sem garantia nenhuma prevista e nenhuma lei? Nós estamos voltando a uma escravidão de novo e com nova cara? Um disfarce de democracia? O que é que ele vai tirar mais? Uma nova reforma. Agora, o que eu fico a imaginar e, ao mesmo tempo, tento compreender por que as pessoas ficaram com tanto ódio do Michel Temer que só fez duas coisas, praticamente. A reforma trabalhista e colocou no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência Social. Essas duas reformas, ele apenas apresentou os projetos de lei na Câmara dos Deputados Federais. Os deputados votaram. O Bolsonaro, por exemplo, votou pela reforma trabalhista e defendeu veementemente a reforma da Previdência Social. Então, não era para ter ódio dele também, não. Porque, se não fosse o voto dos deputados federais, essas reformas que o Michel Temer fez, não teriam acontecido. Entendam isso. O presidente da República, ele pode apresentar uma proposta de lei. Agora, para essa proposta vigorar a lei, ela precisa ser votada no Congresso Nacional, através dos deputados federais, em primeira votação e, em segunda, pelos senadores. A partir daí é que ela passa a ser leia. Portanto, se vocês tinham tanta raiva do Michel Temer, porque fez a reforma trabalhista e propôs a reforma da Previdência Social, porque vocês também não tiveram o mesmo sentimento com o Bolsonaro, que, da condição de deputado, votou a favor dessas propostas. Então, nós não compreendemos. E se preparem, porque a segunda reforma dele, ninguém ainda sabe como vai ser, porque não tem nada escrito que seja de nosso conhecimento, mas ele vai fazer uma reforma em cima de uma reforma que já fora feita, prejudicando ainda mais a classe trabalhadora. E ele fala disso abertamente. E as pessoas parecem que, como diz o pessoal, de forma muito popular, não caiu a ficha ainda da população. Que coisa é essa? Então, fica aqui a nossa reflexão, nesses cinco minutos de diálogo com você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, para que vocês possam compreender qual é o caráter desse governo e os problemas que vamos ter em relação aos vossos direitos. Afinal de contas, a gente vai para a urna votar num processo de democracia representativa, que é o voto do indivíduo para representar os meus direitos, e não para tirar os meus direitos, em favor de uma classe que já é privilegiada. Eu queria abordar um tema que eu acho de muita relevância e de muita importância para que nós, sociedade, compreendamos o problema dos programas policiais. Ontem, minha gente, aliás, no dia 10 de dezembro, completou 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitos intelectuais, na época, se reuniram para elaborar uma carta que serviria como barco civilizatório para a humanidade. E por que foi depois da Segunda Guerra Mundial? Porque na Segunda Guerra Mundial foram cometidas muitas atrocidades contra a humanidade. Mataram mais de 50 milhões de seres humanos. A morte dessas pessoas foi a mais cruel do mundo. Uns morreram em câmara de gás, outros morreram em campos de concentração, outros em serviço forçado. e a forma de matar que o Hitler é psicopata, louco, usou, foi as mais brutais que se possa imaginar. Pois bem, diante de tanta atrocidade, tanta violência, e de tanto desapreço pela vida e pela dignidade humana, intelectuais da época, elaboraram uma carta que serviria como premissa fundamental civilizatória para a humanidade. A tortura nessa carta é abominada. O direito à educação, à moradia, à liberdade, à justiça, ao respeito, também foi consignado ali, tudo plasmado nessa carta, e ela serve como marco civilizatório. Eu lamento profundamente que a minha querida pátria, que é o Brasil, e que é uma pátria grande, que temos ao longo de nossa história contribuído muito para a civilização, para o desenvolvimento humano, mas que ainda assim, mais de 60% das criaturas que vivem no Brasil abominam os direitos humanos. Isso revela ignorância. Isso revela que a nossa nação é indulta, que a nossa cultura é uma cultura inferior. O que nós precisaríamos estudar nas escolas, e o professor tem obrigação de, na escola, discutir com os alunos, ainda crianças, o que é direitos humanos, qual o valor dos direitos humanos, e por que a necessidade de todos nós respeitar direitos fundamentais de cada homem e de cada mulher? Eu falo dentro desse contexto de um tópico que é o programa policial, essa praga que se alastrou no Brasil. E por que essa praga se alastrou no Brasil? Exatamente porque o Brasil não é verdadeiramente um país civilizado. Porque em países civilizados não há programa policial. No Canadá, na Suécia, na Suíça, na França, na Inglaterra, não há esse tipo de porcaria. Esse programa no Brasil é apresentado por pessoas incultas, por pessoas que leram muito pouco. ressalvado aí as exceções. É preciso respeitar isso. Esses programas policiais, eles são por si só uma agressão aos direitos humanos. Sabe por quê? Porque eles sujeitam crianças inocentes e em formação da personalidade a escutar esse tipo de porcaria, absorver esse tipo de porcaria. Onde se mostra violência, bala, sangue, pessoas mortas no hospital, tanto vítimas de homicídio como vítimas de acidente de trânsito, por exemplo. o direito a preservar a imagem, ele existe. Entretanto, esses programas policiais como verdadeiros monstros não respeitam a imagem das pessoas, não respeita a dor de uma mãe, por exemplo, que viu o seu filho ser atropelado e está ali no asfalto como se fosse um bicho sendo completamente desrespeitado. A dor da família e mais daquela pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito ou de um assalto ou de qualquer tipo de violência. lamento que o Estado brasileiro, através do Poder Judiciário e através da Justiça e através do Ministério Público não tenham tido dignidade de observar o mal que um programa policial faz a uma criança, tirando-lhe a sensibilidade haja vista que cientificamente o homem é um produto do meio e eles poderiam até existir eles os programas policiais mas teriam que ser em horários que não permitissem que as crianças pudessem assisti-los de modo que é uma agressão nua e crua aos direitos humanos. Toda criança tem o direito de crescer em segurança e ter o seu desenvolvimento respeitado e de ser preservada de determinados assuntos que essa criança ainda não tem discernimento para codificar determinados processos sociais. Então no ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos eu quero aqui lamentar a cunivencia da nossa justiça com esse tipo de coisa que avilta o desenvolvimento das nossas crianças. E eu queria falar de meio ambiente. Queridos internautas, o problema que mais afringe a humanidade nos dias atuais é o meio ambiente. Nós estamos vivendo agora o fragelo do aquecimento global. Exatamente em virtude da agressão humana ao meio ambiente. O dióxido de carbono que é lançado na natureza vem contribuindo para o desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio ambiental causa o aquecimento global, o desgelo e alguns problemas ambientais graves. E ao ser estudados as pessoas poderão adquirir mais conhecimento. o meio ambiente ele presta por incrível que pareça serviços ambientais. Não sei se todos vocês já leram sobre os serviços ambientais. Leram por estudar. Um dos serviços ambientais por exemplo é o fornecimento de oxigênio para todos nós. É um serviço gente. Quando você internauta vai ao dentista você vai receber um serviço odontológico. O dentista vai lá clarear o seu dente vai passar um flúor vai examinar e tirar uma cárie. Portanto ali é um serviço que o profissional da saúde está prestando para as pessoas. Pois não é que o meio ambiente que aparentemente é irracional estou fazendo aqui uma figura de linguagem pode prestar serviços ambientais. Pois é prestam serviços ambientais. Eu nesse instante inspirei e introduzi no meu organismo oxigênio pois quem produziu esse oxigênio foi a natureza. Foram as plantas. Se você destrói as plantas você está destruindo alguma coisa que produz oxigênio e que é um serviço ambiental. Um outro serviço ambiental muito importante é o cultural. Entendi. você já pensou você vai fazer uma visita a Cuba quando chegar em Cuba você vai visitar por exemplo as montanhas de Escambray aí você vê aquela paisagem linda mas se você for aqui também no Piauí nas sete cidades você vai ver também ali uma paisagem muito bonita então aquilo alimenta a alma viu aquilo ali alimenta a cultura de uma sociedade se você for a uma caverna você vai ver lá pinturas antiguíssimas então você está ali recebendo gratuitamente através da natureza um serviço ambiental são três eu falei de duas água potável nós temos no planeta terra apenas dois cento de água potável o resto o homem já poluído como é importante a água para você para sua família e para a humanidade então discutir o problema da água a poluição nos rios e nos mares tudo isso é importante no Brasil por exemplo cada pessoa tem direito a sete quilos de venenos por ano as empresas dos Estados Unidos principalmente produzem o veneno vendem para os empresários brasileiros os empresários brasileiros jogam esse veneno no solo se pegar toda a quantidade de veneno que os empresários brasileiros principalmente o pessoal do agronegócio despeja do solo aí na hora de dividir dá sete quilos para cada brasileiro você tem noção quantos brasileiros estão com câncer que é que é oriundo do veneno que é jogado na natureza pois sabe o que o eleito Jair Bolsonaro está dizendo que é preciso flexibilizar a possibilidade as leis para possibilitar ainda mais a entrada de veneno no Brasil desregulamentando tudo e inclusive queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente mas como houve graças a Deus revoltas enormes tanto nacionais como internacionais ele resolveu voltar atrás mas se sabe que não tem o menor apreço e a menor preocupação e isso poderá causar um problema muito sério em uma área muito importante eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês possam estudar um pouco sobre esse tema e também contribuir muitas vezes a gente coloca muito a culpa nos governos que são culpados mesmo que são inoperantes insercíveis a essa questão porque eles preferem destruir a natureza para poder dar lucro a essa ou aquela empresa e muitas vezes receber propina dessas empresas mas nós devemos fazer a nossa parte quem aqui já contaminou um rio uma lagoa e o mar não seria tão fácil recolher o seu próprio lixo no dia que você vai para a praia e não jogar na areia a granel como se você também não fosse dependente da natureza quero lamentar que o prefeito de Fortaleza tenha transformado essa cidade tão bonita num lixão e que ninguém reclame que ninguém faça nada contra esse absurdo que acontece em Fortaleza nós tivemos aqui em 2017 uma pandemia de chikungonha em virtude da grande quantidade de lixo na cidade a proliferação de mosquitos e em consequência a chikungonha ninguém nos pagou indenização porque nós fomos picados pelo mosquito em virtude da irresponsabilidade da prefeitura em relação a limpeza pública e ao meio ambiente então fica essa reflexão nesses cinco minutos com Ibiapini com Antônio Ibiapini e para terminar eu quero apresentar esse livro sabe por quê? porque livro é um bem civilizatório a origem da riqueza do homem Léo Roberman um livro extraordinário de fácil leitura eu até já divulguei esse livro mas eu quero divulgar ainda mais para poder dar seja uma força de vontade de ler o homem já descobriu tudo mas ainda não descobriu a alegria e o prazer da leitura no dia que descobrir nesse dia o mundo começa a mudar obrigado a todos e a todas compartilhem as nossas lives e nos ajude a divulgar essas nossas ideias que o Mídia Livre tem feito um esforço tremendo para realizar esse trabalho e muito obrigado ao vereador Guilherme Sampaio a Casa Vermelha essa casa de cultura que tem inclusive uma biblioteca e que nos cede gratuitamente esse espaço para que a gente possa fazer esse trabalho como se fosse um estudo e que a gente passa aqui o Média e que o Média E aí